29. Primeiro nós vamos trabalhar um pouquinho de desenho. Respondendo a questão 1, seque com uma linha uma dezena de joaninha, depois complete a frase. Só lembrando que uma dezena, elas são 10 unidades, ou seja, vocês irão contar 10 joaninhas e fazer o sírio. E depois responder a questão. Há quantas dezenas de joaninhas mais quantas joaninhas? Por que dessa forma? Se vocês contarem aqui, vocês vão observar que não dá para formar duas dezenas. Então aqui vai ser a uma dezena e as joaninhas que sobrarem, vocês vão colocar aqui na segunda lacuna. Questão número 2. Observe a ilustração e, em seguida, faça o que se pede. Temos aqui uma fileira de carros que irão passar no pedágio. Letra A. Quantos carros estão na fila do pedágio? Vocês irão contar e responder. Letra B. Se outro carro chegar a essa fila, sem que nenhum dos outros saia. Quantos carros ficarão? Vocês irão responder aqui. Ou seja, 9 mais 1 é igual a? Vocês irão responder. 10 equivale a 10 unidades ou uma dezena. Essa é a explicação. Questão número 3. Em cada caso abaixo, o visor da calculadora mostra um número. Desenhe em seu caderno as teclas que você precisaria apertar para o número 10 aparecer em cada visor. E depois vamos para a página 33. Trabalhar um pouquinho de dúzia e meia dúzia. São termos que vocês costumam usar bastante quando seus pais pedem para comprar ovos, para comprar frutas e outras coisas mais. Temos a questão 1. Quantas bananas há em cada bandeja? Vocês irão contar e preencher a lacuna e fazer a leitura de toda a sequência. Por exemplo, há a quantidade de bananas que vocês contaram. Bananas ou uma dúzia de bananas. Uma dúzia refere a 12 unidades, certo? E meia dúzia são 6 unidades. Depois que fazer essa contagem e responder, fazer a leitura, vamos para a questão 2. Desenhe o que falta para completar uma dúzia de laranjas. Laranjas. Nós temos aqui uma certa quantidade quantidade de laranjas. Vocês irão contar e ver quantas faltam para completar uma dúzia e desenhar aqui na frente. Questão número 3. Observe ao lado os ovos que tia Célia comprou na feira. Temos aqui esta bandeja e esta outra menor. Questão A. Marque um X a quantidade de ovos comprados por tia Célia. Ela comprou uma dúzia, duas dúzias ou uma dúzia e meia? Vocês irão marcar um X na resposta correta. Letra B. Registrem, sem usar a palavra dúzia, a quantidade de ovos que tia Célia comprou. Neste caso, são em unidades mesmo. Contarão todos os ovos e preencherão aqui com a quantidade. e vocês? Em ultimo dia, tchau. Célia de Valley bc? Tchau. Bem, então, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.